Nós chegamos no limite, no limite desse modelo de desenvolvimento, onde se valoriza o consumo, onde não tem limite para a exploração dos recursos naturais, não tem limite para a produção de bens, de exploração dos recursos naturais e que a gente está vendo que o planeta não vai suportar, já não está suportando. Então, olhando como pai e vendo minhas filhas crescendo nesse planeta, a gente tem que assumir a responsabilidade de rever aquilo que a gente vinha fazendo até agora, ou aquilo que a humanidade vinha fazendo até agora. A humanidade, principalmente nos últimos 200 anos, trabalhou com uma intensidade e a exploração dos recursos naturais que coloca em risco a sobrevivência da própria espécie. Então, nós devemos buscar o conhecimento, a sabedoria de boa parte ainda da população que ainda habita essa terra, que são principalmente as comunidades tradicionais que hoje estão ao redor do mundo, vamos pegar especificamente no Brasil, estão nos lugares mais afastados, populações indígenas, populações quilombolas, ribeirinhos, que são populações que trazem consigo um conhecimento milenar da relação com a natureza. E eles estão justamente nos lugares onde existe ainda floresta. Portanto, eles têm muito a nos ensinar de como viver neste mundo de uma outra forma, que não seja a destruição dos recursos naturais, que não seja a destruição das espécies vivas que habitam esse planeta. Então, mais do que nunca, é o momento de a gente ouvi-los, reconhecer o papel, a importância que essas comunidades têm para a manutenção desse planeta e garantir o espaço, garantir o direito e o espaço territorial, inclusive, para essas comunidades sobreviverem. Então, o papel que eles sempre exerceram na relação com a natureza e o papel que eles têm para o futuro vai nos ajudar a manter esse planeta vivo. Eu sou, talvez por natureza, até pela minha história, eu sou muito otimista, porque a esperança, o otimismo é que mantém a gente na luta e faz encarar a cada dia novos desafios. Mas também sou muito consciente do papel que também é da responsabilidade da gente de olhar as mudanças que vêm ocorrendo no mundo. Então, como eu já disse, a gente entrou numa rota de consumismo e de produção sem limite, de crescimento sem limite, que a gente está colocando em risco a nossa sobrevivência, a sobrevivência desse planeta. E eu acredito muito que a gente pode reverter esse quadro. Eu acho que até a minha geração, a geração dos meus pais, a minha geração, a gente avançou muito do ponto de vista para ir no abismo, para destruir com tudo, acabar com os valores que norteiam as relações das pessoas. Nós conseguimos destruir as relações de solidariedade entre as pessoas, entre as comunidades. Nós destruímos aquilo que era de bom que vinha sendo construído do ponto de vista de pensar a coletividade, além das fronteiras. E aí Legenda Adriana Zanotto